A gente acredito, machos, vovó pra andar, vovó quer, nesse livro 11, forne filho Daniel, meu irmão, e vovó, amigo, vovó, amigo, porra lá, amigo, eu tenho uma raiva desses machos que chamou do macho de amigo. Aí chega lá, mutário, rei, tu lembras da lei que tu assinaste? Sim, eu sou Deusinho, eu sou Deus, pois é, que todo homem dentro de 30 dias não pode orar a outro Deus e não a ti, né rei? Sim, lembro, e também tu lembra que vai ser lançado na cova, né? É, vai ser lançado na cova, e aí o rei, é, agora é o rei que empolga no versículo 12, ele fala assim ó, esta palavra é certa conforme a lei dos medos e dos peças, conforme a lei, fala comigo pelo amor de Deus, conforme a lei, obrigado, ficou show, chique demais, e agora é o que ele diz assim ó, não pode revogar, não pode o que? Revolta, acabou, é lei, é lei, é lei, acabou, é lei, sério o rei, tu garante a lei, é lei, lei, é lei, então tá bom, olha o que eles disseram no versículo 13, Daniel, um dos transportados de Judá, Daniel é príncipe, o rei chamou Daniel de príncipe e acima dos presidentes, mas eles tiram a honra de Daniel e falam assim, Daniel, aquele cativo lá, o escravuzinho que vem lá, não faz caso de ti, olha só gente, fofogueiros e caminhadores, não faz caso de ti, nem tu é de tu que assinaste, mas três vezes por dia faz a sua oração, ouvindo o rei no seu negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel, por quê? Porque não quis não ouvir de Daniel, não quis pedir conselho aqui no ar, e agora o rei tá incomodado, o rei tá penalizado, e agora, e agora, é que ele não pode fazer nada, por quê? Porque é lei, mas olha o versículo 14, o rei propôs dentro do coração livrá-lo, até o pôr do sol trabalhou por salvar o irmão, ele queria chamar a pera e chamar a menina, ele fez de tudo, pra exatamente ali, mas não podia, a lei é lei, e tu imagina aqueles caras lá, falando assim, não ai, né, não o senão está errado, olha 515, olha 515, a boca de gentileza, sabe ser que é uma lei dos métodos e festas, que nenhuma ordenança que determine se pode mudar? Não se veste na lei E pela lei Teu amigo agora Vai ser lançado na cova